Bom dia pessoal, aqui é o Genesi Ferreira, o Genesi Titano. Opa, tudo bom? Tem um alô aí pra mandar pra alguém? Algo branca. Algo branca, né? Certo. Lagoinha, Flambeira, todo mundo. Lagoinha, Lagoinha 2. Lagoinha, Lagoinha é terra boa, já fui lá. Beijo aí pessoal. Pessoal, vamos fazer uma pesquisa agora num dos pátios aqui. Tem o principal, esse aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Vamos que vamos, vamos começar, né? Quer ir mandar um alô pra todos vocês que são inscritos no meu canal. E pra você que vai se inscrever agora, né pessoal? Assistir o vídeo aí sem se inscrever, certo? Deixa aí o comentário também. Curta, compartilha e vamos nessa, ok? Olha, o senhor tirando leite. Ele vendeu por 4 mil, pessoal, essa vaca aqui, ó. 4 mil, certo? Olha aí. Vamos que vamos. Aí pessoal, mais uma vaca aqui. Pessoal, olha. O senhor disse que vendia a 3,200, pessoal, aqui a vaca. Olha aí. Vai, pessoal, vaca bonita. Vamos nela, primo. Vaca boa, vaca boa, presta. Beleza, pessoal? Vamos nela, senhor Zé. Vamos que vamos, pessoal. Aí pessoal, chegamos aqui. Tá o pátio. Segundo pátio, né? Olha aí. Aqui é mais sossegado, não tem risco de levar coisa. Olha aí. Opa, tudo bom? Olha aí, pessoal. Tá quanto preço, senhor? Pessoal, apenas 11 mil. Olha aqui, olha. Dando a voltinha. Certo, pessoal? Vejam aí. Muito top. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha, perdido. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Olha, pessoal. Coisinha bonitinha, não é? Veja aí, pessoal. E top. Certo? Cinco, seiscentos, né? É. Beleza. Obrigado. Vai dar calcinha. Vai dar calcinha. Tá quanto preço do banho? Do banho? Uhum. Do banho é dois mil. Dois mil, pessoal. Voltando ao pátio, pessoal. Olha só. Vai, que louco, pessoal. É manso, né, senhor? Manso. Vai. Olha só, não. Bonito, pessoal. Essa coué é maravilhosa, senhor. Chega a brilhar. Quanto preço, senhor? Doze, quinhentos. Pessoal, apenas doze, quinhentos. Veja aí a qualidade. Olha aí. Certo, pessoal? Doze, quinhentos. Olha aí, ó. Olha aí. Top, é? Vai. Valeu. Olha aí o boi. Opa. Quanto preço, senhor, do boi? Dois seiscentos. Dois seiscentos, pessoal. Aqui, ó. Dois seiscentos, senhor. Muito top. Dois seiscentos. Certo, pessoal? Vamos aqui. Ali, pessoal. Aqui, nós os dois. Petro Juarense. E Jairson. Olha aí. E aí? Prolinha, você juta o dinerouro. Fica com medo. Fica com 15 mil. Aí, pessoal. O gás do músico de Língão Nó. Prolinha, volta o abraço. Valeu. Bora. Vê os três, meu irmão. Deixa o contato do Língão Nó, aí. 999-4756-30. Isso aí. Fala com o senhor. Língão Nó, mano. Flore, velho. Cadê? Quem quer mandar o alô? Ele aqui, é um galego. Mandar o alô, hein, galego. Mandar o alô, hein, galego. Mandar o alô, hein, galego. Mandar o alô pro pessoal de Flores. Mandar o alô, tudo. E aí, Língão Nó, mano. E aí, meu irmão Nó, mano. Primeiro. Misericórdia, senhor. Vai sair do vídeo, viu? Ô, pô, de lá. Ô, my God. É pra sair dele. Ó, chega um outro aqui. Se tem outro, Jani, ó. Também aqui, ó. Tem outro aqui, outro codo também. Tão muitos. Tem um boi da Balboa, tem um codo aqui. Tá, é? Essa aqui é de Flores, velho. Tá vendo? Pô, 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 tá vendo? Aí, pessoal. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Aí. Valeu, cara. Valeu, valeu. Rapaz, vou estar ali filmando. Certo, pessoal. Vamos subir. Por aqui tem muitas maravilhas. Aí, é. Lindo ao mar. E essa aqui é do... Vânio de Afogados. Só que eu não encontro nem seu Vicente, nem Vânio. Olha aí. Vamos procurar gado, mas com dono perto, né, pessoal? Pra gente informar o preço, certo? Vamos que vamos. Veja aí, pessoal. Pra comprar, pessoal. Pra comprar aí, ó. Olha aí. Esse é o bezerro dela, pessoal. Vejam aí. Olha aí. Qual o valor, senhor? Qual o valor, senhor? Quantos de qual o valor dela? 4,8,7. 4,8,7. E os quantos litros? 8 litros por água. 8 litros por água, pessoal. Vejam aí. Olha aí. Informa o número, senhor. Vânio de Afogados. 9,8,8,58,43,24. Falar com? Vânio. Ok, pessoal. Vejam aí a vaquinha. Tem o número aí pra você entrar em contato, certo, pessoal? Vamos que vamos. Valeu. Pessoal, mais uma vaquinha aqui pra filmar, certo? Olha aí. Olha aí. Pessoal, pessoal. Qual o valor, senhor? 3,3 mil. Pessoal, 3,3 mil. Tá mojado? Olha aí, pessoal. Tá mojado. Quer aí, traseira? Se interessar, toma aí. Certo, pessoal. Aqui vamos. Olha aí. Obrigado. Pessoal, já vem um boi ali, ó. Quem é capitão boi? Não, não, não. Você tem que pegar o pau. Eu vou dar pra você até agora, viu? Não, 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 não. Tá balança. Vai ver o boi de novo. Tá feita a bagaceira. Pessoal, não, 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 não. Por fim, agora. Olha aí. Olha aí. Ei, olha lá. Pedinho. Vamos que vamos pessoal, não vou ficar aqui não, vamos fazer a pesquisa. Olha aí pessoal. Deixa aí, 9662-9908, auxílio de Arco-B. É 9962... Não, é 9662-9908, preço 287, com auxílio. Quanto preço senhor? 5500. 5500, pessoal. Vamos ver a boiada aqui do nosso amigo aqui, hein? Bom dia, meu amigo, tudo bom? É o que vamos. Veja aí pessoal. Qual o valor senhor? 6500. Já apareceu? 6500, pessoal, aqui ó. O que ele considera uma frente fria, aí nós não, é uma chuva pequena. Uma obra, uma chuva mesmo. Olha aí pessoal. Coitado aí, valeu. Valeu, valeu. Olha aí. Olha de quem mesmo esse aqui, coitado? Mas é de um cara aí, ó. Estava indo agora aí, pouco tempo. Olha aí pessoal, ele gosta da coisa. Vamo que vamos. Pessoal, tô aqui no curral, certo? Vejam aí. Os animais que estão disponíveis pra venda, negociação, coisa tal. Olha aí. Bom dia senhor. Bom dia. Pode me informar logo nos preços? 4300 aí, ficar rotando. 4300. O preço. 2200 assim. Isso aqui? É. 3.000 esse, tá vendo? 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 4.000. Olha lá pessoal. Isso ali que ele tá falando. Certo pessoal? 3.000. Isso aqui. Certo? Pode falar o seu telefone? Sim. Telefone é 8396178283. Ok. E falar com? Cigano de água branca. Cigano de água branca. Certo? Olha aí pessoal. Dê mais uma olhada. Confira a qualidade. E bom negócio pessoal. Vamos que vamos. Olha aí. Certo? Fui. Olha aí pessoal. Boizão. Aparelho. Pessoal. Olha aí. É bonito pessoal. Aqui ó. Tô. Tô correndo aqui com medo. Bichinho. Bichinho tá com medo. Bichinho. Bichinho. Ó. Tô. Vamos aqui. Informa aí o preço. Vaquete. Esse daqui é 1.400. 1.400. 1.400 pessoal. 1.400. 1.400 pessoal. 1.400. pessoal, certo? Vejam aí, pessoal. Confira a qualidade. Olhe bem direitinho, tá vendo? Pra fazer negócio, certo? Olha aí, ó. Bezerro caiu. Vejam aí. A vaca tá a quantos? A vaca tá a 2. 2.200, pessoal, a vaca. Olha. Certo? Olha aí, ó. 2.200 a vaca. Olha aí, ó. Certo? Valeu, vaqueiro! Valeu. Vai, pessoal. Pode falar, viu? Pessoal, é a 1.500, um pelo outro, pessoal, aqui. Certo? Mais colher. Mais colher, né? 5.500. 5.500, pessoal. 5.500. Olha aí. É um dos grandes ali, né? Beleza, pessoal? Valeu, cara. Valeu, cara. Vai, pessoal. Vou rolar aqui dezoitinha, pessoal. É um dos melhores currais de gato daqui da feira, certo? Pessoal, saca aí a visão, olha aí. É, tu, cara. Vai, tá sentado ali, o culeiro, é do gato, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pessoal, o lugar da atividade está a partir de 3.000, acabei de me informar, vejam aí, a partir de 3.000, doidinho, certo pessoal, a partir de 3.000 aqui, como quiser. Isso aí, agora entrou, olha lá, tem muitos negócios aqui, quase. Vou dar um jeito aqui, começar a minha pesquisa, estou preso aqui. Está ali falando da cara dele, veja aí, cuidado. Estamos dormindo, quarta-feira no Corral do Dinho, Pessoal, estou aqui no Corral do Dinho, certo pessoal, vejam aí, os gados, não consegui filmar lá não, mas estou aqui, certo, olha aí, o Corral do Dinho, olha aí. O que é o que é o Guilherme? Aqui, Donquinha, cadastra, aí. Tudo certo pessoal. Dinho, diga o número, por favor. 999526600. E aqui tá a partir de quanto? Aí a partir de 2 mil aí, diga. Certo. Tem menos de 2 mil aí ainda. É isso aí, pessoal. Beleza, pessoal? Pessoal, tem 5 fêmeas aqui. Olha aí. Pessoal, vamos que vamos, certo? Olha aí. Simona. Simona. E aí, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Genesí Ferreira. Estamos no Genesí Ferreira. Estamos se despedindo de mais um vídeo. Fui. 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 E aí. E aí. E aí. Obrigado.